A notícia é caso de polícia, ex-jogador do Vasco é morto atidos no litoral paulista. O zagueiro Alain Júnior Pereira, de 26 anos, foi morto em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na noite desta sexta-feira. Ele estava conversando com um amigo, quando dois homens apareceram em uma motocicleta e atiraram no jogador. O amigo do jogador, Mafalda Alexandre Pereira, também foi baleado e encontra-se internado no Hospital Irmã Dulce. De acordo com informações da polícia militar, o ataque ocorreu na rua Cora Coralina, nas proximidades do Canal 18. Um grupo de amigos estava no local, quando foram surpreendidos por suspeitos em uma moto, de cor preta. Eles se aproximaram e efetuaram os disparos contra as pessoas. Em seguida, os criminosos fugiram. Alain atuava em um time do Equador. O zagueiro passou pelo time Sub-23 do Vasco e jogou no Atlético Sorocaba, na Portuguesa do Rio de Janeiro, no Americano, Comercial, Arapongas e Goitacais. O Zagueiro passou pelo time Sub-23 do Vasco e Goitacais. O Zagueiro passou pelo time Sub-23 do Vasco. O Zagueiro passou pelo time Sub-23 do Vasco e Goitacais.